Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades. Eu sou o Simões Júnior, seguia pelas tecnologias de curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já dê seu like, tem certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você, no momento da sua importação. Então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos e... bora pro vídeo. No vídeo hoje vamos bater um papo sobre como pedir a sua disputa ou o seu estorno na Aliexpress. Uma série de smartphones dando problema, mas talvez esse não seja o seu problema. Então vamos bater um papo sobre isso. Ficou curioso, se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, desse lado aqui o Instagram do canal Simões Underline, Júnior Underline, me segue lá, beleza? O que que acontece? Eu vou tentar fazer esse vídeo para ficar de uma forma atemporal. O que que acontece? Está acontecendo uma série de problemas na entrada do Brasil. Uma série de smartphones, uma série de pessoas tendo as suas compras negadas. A grande maioria é smartphones, a gente já percebeu isso. Mas eu vou tentar deixar esse vídeo aqui da maior forma atemporal possível. Como assim? De forma que se daqui a um ano você procurar informações sobre isso, se não tiver se alterado na Aliexpress, ele provavelmente vai servir como guia para você. Quando você vai abrir disputa na Aliexpress, você tem algumas situações. Primeiro, se já foi feita a entrega. Já foi feita a entrega? Já. Então, se deu algum problema, já é momento de abrir disputa. Segundo, se foi feita a entrega, você não recebeu e aí já é momento de fazer disputa. Terceiro, se o tempo está acabando, deu os 90 dias, você não recebeu. A sugestão do canal é que você peça para aumentar. Nem todos os vendedores concordam com isso. Mas você está mostrando que você tem bom senso. Se o vendedor não aceitar, automaticamente quando vem seu prazo, se você abrir disputa, você vai ganhar a disputa. Simples assim. Então, a dica assim, quando o prazo está acabando, é que principalmente se estiver no caminho para a sua casa, você tente aumentar o prazo uma vez pelo menos. Deu certo? Não, o vendedor não conseguiu. Ótimo. Então, você tem 15 dias entre o dia 91 e o dia 105 para você abrir disputa. Você vai lá, clica em abrir disputa, não recebi. A Aliexpress vai ver que você teve, tipo, uma boa intenção e vai te dar o estorno. Bom, esse é um caso. Outro caso. O seu item foi entregue em endereço que não é o seu. Vem acontecendo esse caso aqui. Calma, a gente já vai falar sobre esses casos mais recentes de quem está tendo o smartphone devolvido. Esse a gente já vai chegar nele, mas vamos primeiro nesse entregou em outro endereço que não é o seu. O que você vai fazer? Você vai ter que entrar em contato com a empresa de entregas. Seja ela o Correio, seja ela a BR1 Express, seja ela a DHL, seja ela o SPS. independente de qual empresa. Você vai ter que ver qual que é a empresa que está entregando para você. Vai ter que entrar em contato com essa empresa. E aí você vai pedir para esta empresa, para que esta empresa, você tenha compra, você vai mandar um print e vai falar, ó, esse rastreio é meu e eu quero saber aonde foi entregue. Aí a gente tem algumas situações. Digamos que seja Correio e eles digam que foi entregue para você. Bom, então realmente o vendedor não vai querer te devolver o estorno. Porque se o Correio está dizendo que foi entregue para você, então, ferrou, a Aliexpress não vai te devolver o estorno. Aí você vai partir para outro prazo, você vai pegar provas de que você não recebeu. Já é um caso um pouco mais difícil e você vai ter que entrar com um processo contra a transportadora. Seja ela o Correio, BR1 Express, OSPS, DHL, se eles disserem que entregaram no seu endereço. Agora, digamos que você mora no Ceará e eles entregaram em Minas Gerais. Você entrou em contato e a empresa falou, ó, foi entregue no Ceará e você mora em Minas Gerais. Você vai falar para a empresa, bom, esse rastreio é meu, então você me manda um comprovante do endereço que eu vou enviar para o vendedor para eu conseguir receber o rastreio. Eles vão te enviar um comprovante mostrando o endereço que foi entregue. Você vai entrar em contato na disputa e na disputa você vai anexar. Quando você abrir a disputa, muito importante aqui, é que quando você abre a disputa, você já tem que ter todas essas peças. Não adianta você abrir disputa e falar assim, ah, mas foi entregue em outro endereço. Você tem que comprovar. Você já vai abrir disputa e falar, ó, bi disputa, tá aqui o print, foi entregue nesse endereço e eu moro nesse endereço. Então, não foi entregue para mim. E aí a Aliexpress vai atrás do vendedor, vai querer saber o que aconteceu e vai falar, ó, realmente o cara não recebeu, e aí, como é que faz? Então aí é outra história, beleza? É assim que você vai receber. Mas em todas as situações que eu estou te falando aqui, você vai ter que correr antes atrás das provas para depois abrir disputa. Você vai abrir disputa dentro desse prazo que a gente falou aí, do dia 90 ao dia 105, 91, 105, só que, lembre-se, você já tem que estar com as provas na mão. Ah, foi entrega, aí entrega você não vai respeitar esse prazo, porque quando deu lá que foi feita a entrega, aí, se não me falha a memória, você tem sete dias para você correr atrás, e aí você vai correr atrás, vai ligar no 33011, 330100 se for o correio, vai correr atrás e vai ter que conseguir isso nesse prazo de uma semaninha aí. É assim que funciona. Agora, o último caso, que é esse caso dos itens que estão sendo estornados aí, que estão sendo devolvidos para a sua origem, teoricamente. O que você vai fazer? Automaticamente, quando ele foi devolvido, o status mudou, mas ele mudou só para você. Se você entrar lá na AliExpress, no QNL, ele vai dar só que a importação falhou. E isso não resolve o seu problema. Você vai ter que esperar a atualização lá no QNL, dizendo que ele está sendo devolvido. Então, assim, isso pode demorar 5, 10, 15 dias, 20 dias, mas, assim, você vai ter que provar para a AliExpress que esse item está sendo devolvido. Uma das possibilidades que você tem aqui é tirar print, entrar lá no seu Minhas Importações, dizer que falhou, tirar print do porquê falhou, que foi a declaração, foi errada, declaração do item e tal, mostrar aquela parte lá, tirar um print, anexar na sua disputa e aí tentar receber dessa forma. Essa é uma das possibilidades. E aí a AliExpress vai ver se vai dar para você ou não. O ideal, o cenário ideal, seria que já tivesse virado. O que eu aconselho para você? Que você, tipo assim, o seu hoje, no dia do vídeo, não sei quando você está vendo, mas vamos dizer que no dia do vídeo que você estiver olhando, o seu item foi devolvido. Eu diria que, assim, que você esperasse, assim, de 7 a 10 dias para dar um tempo do seu item mudar de status lá no QNL. Dá uma olhada, vê se ele já mudou de status, se ele não está simplesmente, chegou ao país de origem, está em tratamento, esse tipo de coisa. Que é muito importante que ele já tenha mudado de status lá para a importação falhou ou para sendo devolvido ao remetente, algum desses status aí que ele vai mudar lá. Se ele já tiver mudado o status, eles já vão saber que vai ser devolvido ou não, que vai ser enviado para São Paulo, mas que, assim, que você não vai receber mais, que já fugiu do seu controle. Pronto. Aí você vai pegar o máximo de provas possível, tanto do QNL, mostrando que eles já sabem que o item não vai entrar mais no Brasil, quanto do Minhas Importações, mostrando que o item também não vai entrar mais no Brasil, quanto do Rastreio do Correios, dizendo que o item vai ser devolvido para eles. E uma ideia legal aqui é que quando você faça no navegador o rastreamento do itens lá no site do Correio e coloque para traduzir em inglês, que pelo menos o cara dê uma olhada lá e o cara consiga traduzir o rastreio, ele olhe que esteja em inglês e que ele consiga entender o que está acontecendo, ele consiga ler e consiga saber que, tipo, está sendo devolvido para eles. Essa é uma das maneiras que você vai conseguir o seu estorno. Vale lembrar que se você pediu para declarar de uma forma A, B ou C, se não é prática da loja, talvez você tenha um pouco mais de problema, mas essa é uma das maneiras que talvez ajude a grande maioria que não pediu nada a receber o estorno. Eu sou o Simões Júnior, se não é inscrito já sabe, se inscreve aí, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, considere tornar-se membro. Um abraço a todos, sigam com Deus e... bem comigo!